Acho que o Inter passou, como eu falei, pela tempestade perfeita. Existiram alguns fatores desde julho do ano passado que comprometeram bastante a ação. Então o Inter tentou fazer a reorganização societária, ele está no exterior, que era um fator importante, que acabou não se concretizando. Teve o fundo Ponta Sul, que teve uma chamada de margem, duas chamadas de margem, pelo menos pelos fatos relevantes de Inter, que fizeram com que muitas ações fossem despejadas no mercado, e isso pressiona naturalmente a cotação. E a gente teve alguns outros fatores, muito mais relacionados a fintechs de uma forma geral, que fizeram com que o mercado todo dessas empresas caíssem. Em suma, o Inter agora negocia a um preço sob valor patrimonial de 1,7 vezes. E para quem olha banco, olha preço múltiplo e olha para a Inter com uma certa estranheza, porque o Inter negociava um preço sob valor patrimonial muito mais alto. O preço sob valor patrimonial é muito importante para banco, porque o banco precisa de patrimônio para crescer, ele precisa de patrimônio para dar crédito. E por que isso? Porque ele pode ter alguma perda, e ele precisa, para suportar essas perdas, ter um determinado patrimônio. Então o regulador pede para ele ter um determinado capital regulatório, que muitas vezes se chama de basileia, que é um negócio um pouquinho menos tangível, para poder crescer. Então o capital do banco é muito relevante. E essa precificação mostra o quanto o banco vale frente ao capital que ele tem, ao valor patrimonial que ele tem ali dentro. Então quando um banco vale pouco frente ao valor patrimonial, significa que frente ao patrimônio que ele tem, ele dá uma rentabilidade pequena. E quando ele vale bastante, ele tende a ter uma rentabilidade grande. A gente não fala isso em relação ao valor atual da rentabilidade, é a perspectiva de futuro dessa rentabilidade. O grande ponto é que o Inter está valendo um valor parecido a bancos tradicionais. Então a gente tem, por exemplo, o Itaú negociando na faixa de 1,5 vezes preço sobre o valor patrimonial, o Bradesco 1,2 vezes sobre o valor patrimonial, o que era muito intangível, porque o banco Inter cresce muito mais. Então a carteira de crédito dele cresce 95% na ano, e a carteira de crédito desses bancos tradicionais crescem entre, vamos colocar, 10% e 20%, pelo menos foram que cresceram agora nesses últimos tempos, nesse último ano. Então o Inter apresenta esse crencimento maior, ele é digital, então no longo prazo, em tese, ele tende a ter uma rentabilidade superior e negocia múltiplos muito parecidos.